Bom dia! Hoje são 17 de novembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Estou aqui na esplanada dos ministérios, aqui olhando para a catedral e aí atrás de mim você vê aí um pedaço do Museu da República. Lugar aqui onde são realizadas exposições de arte, Museu da República, atrás de mim aí. Então vamos aqui a mais um comentário de um internauta. Vamos aqui, o quarto comentário de hoje. São cinco. O Edson Martins, eu falei aqui no vídeo anterior, que o Edson Martins, ele diz aqui assim, o Edson Martins, andei de moto durante 42 anos, nunca me acidentei, sempre fui ateu. Ele escreveu assim porque eu falei, aquela senhora católica que foi agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém, no Pará, agradecer porque o filho dela caiu da moto, veja bem, caiu da moto e quebrou o fêmur. E ela foi agradecer a santa, veja aí, pelo filho não ter morrido. Santo algum existe, santo algum protege alguém. E aqui está, expliquei no vídeo aí do Edson, né? Que o Edson sempre foi ateu, sempre foi ateu, o Edson. E ficou durante 42 anos montado numa moto, 42 anos, e nunca se acidentou. E aí, santo algum existe, santo alguma existe, santo alguma protege alguém, evita que alguém caia da moto, jamais. O cemitério está lotado de motoqueiros e motociclistas, todos cristãos e não ateus, entendeu? E agora, vem aqui novamente, no mesmo tom, o grande Alain Maurício. O Alain Maurício, ele foi cristão durante muitos anos. Durante muitos anos, ele foi cristão, evangélico. E hoje ele é um ateu. Mora em Camaçari, na Bahia. Então, ele comentou também sobre isso. Ele escreveu assim, ouça aí. Eu dirijo desde 2001 e me envolvi em um acidente uma vez. Um ônibus, que vinha do polo petroquímico, bateu em minha traseira. E o motorista aos prantos, depois só me deu 300 reais na época. Deixei o resto para lá. Viu aí? Então, ele diz aqui que um ônibus lá do polo petroquímico, porque existe o polo petroquímico grande lá em Camaçari, na Bahia, né? Polo petroquímico. Muitas indústrias de petróleo ali na Bahia. E ele diz que certo dia, um ônibus, veja aí, um ônibus vinha lá do polo e aí bateu na traseira dele. Não foi realmente na traseira dele, na bunda dele, na bunda, não. Na traseira do carro dele, entendeu? Ele colocou, um ônibus que vinha do polo petroquímico bateu em minha traseira, na traseira do carro dele. Pois bem. E aí, ele diz que o motorista ficou desesperado. Por quê? Porque o motorista estava errado. Mas ele diz que o motorista pagou apenas 300 reais na época e o prejuízo foi maior. Ele diz aqui, ó, gastei mais de 600 reais em pintura e funilaria. Olha aí, ó. Ele perdoou aí o resto da dívida para o motorista do ônibus. Se o motorista estava errado, ele ia perder o emprego dele. Ele ia perder o emprego dele. Mas o Alain Maurício deixou isso para lá. Pegou apenas 300 reais do motorista. Então, você vê aqui que o Alain Maurício, ele é ateu. E ele se envolveu apenas desde 2001. Ou seja, há 22 anos que ele... Que o Alain Maurício, ele tem o meio de transporte dele. Ele tem o meio de transporte dele há 22 anos. E só uma vez ele se envolveu aqui em um acidente, ó. E não trouxe prejuízo nenhum para o corpo dele. Apenas avarias no veículo dele. E ele consertou. Mas veja, ateu, ó. Ateu. Já cristãos aí, ó. Sofrem acidentes e morrem. Morrem imprensados ali nas ferragens do carro. Entendeu? O cemitério está lotado de cristãos que morreram em acidentes de carro. Mas ateus são poucos. É fácil ver, então, que Deus algum existe. Deus algum protege cristão. Deus algum deixa de proteger ateu. É cada um aqui com sua vida na terra. Os perigos existem. As probabilidades de acidentes são grandes. Principalmente com motos. Não é? Principalmente com motos. Então, acidentes existem e existirão sempre. Deus algum existe. Deus algum salva alguém de um acidente. É simples entender isso. Certinho, gente? Estou aqui novamente falando sobre isso. Porque aquela mãe católica foi agradecer a santa, a Nossa Senhora de Nazaré. Ela foi agradecer o fato de o filho ter caído da moto, quebrado o fêmur, mas escapado. Ela foi agradecer a santa. Andou léguas e léguas, quilômetros e quilômetros. Para nada. Santa nenhuma, santa alguma existe. Santa alguma ajudou o filho dela a escapar da morte. Tudo isso é questão da probabilidade do acidente. É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.